E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área pra gente falar aqui do desfecho aqui do Continental das Américas, o torneio fortíssimo que ainda está acontecendo lá na Colômbia, né? Mas eu já vou dar uma, vamos dizer assim, uma provisória aqui do resultado final. Primeiro o seguinte, no dia de ontem, que foi um dia livre do pensado, a gente teve o Campeonato de Rápidas, o Continental das Américas de Rápidas. Teve até participação aqui, deixa eu colocar aqui, participação do Iago, eu acho que foi o único brasileiro que participou, deixa eu conferir. É, foi o único. E também participação do Fausto Chinouro, e vamos ver como é que foi o final do torneio, do Rápido, né? Ganhou o Lelis Martínez Duane, o cubano de 2.479, grande mestre. Segundo lugar o Esteban Valderrama, foi esse Valderrama que jogou lá o Campeonato de Osasco? Acho que foi, não foi? É, em terceiro lugar aqui, o grupo de 7,5, né? O Iago, o único representante brasileiro, foi em 24, com 6,5. E o Fausto Chinouro, estava o nome do Fausto Chinouro, mas talvez só tenha deixado o nome e não jogou, né? Pode ser isso, deixa eu ver. Talvez não tenha jogado, porque dificilmente ele ficaria lá na rabeira, né? É, acho que ele não jogou. Não jogou, não. É, não jogou, não. Está aqui com zero, é porque não jogou. Então, é... O campeão continental de Rápidas é o cubano Martínez Duane. Aproveitando o de Blitz, mesmo que eu já tenha dado a notícia, mas aproveitando aqui, quem ganhou o de Blitz foi o Luiz Ernesto Quesada Pérez, também de Cuba, com 8,5, grande mestre de 2,536. O, até então, líder do continental pensado, o Roberto Garcia Pantorra, ficou em segundo. E o Fidel Corrales, que é cubano, matou a bandeira dos Estados Unidos, o que, é claro, né? É, capitalista, né? Muito melhor do que naquele país lá, quebrado, né? É, já trocou a bandeira, né? Então, ficou em terceiro. Faustino Ouro e o Schneider, os dois prodígios da Argentina, ficaram em 16º e 17º. E nesse Blitz não teve nenhum brasileiro. Deixa eu até conferir, mas eu tinha olhado isso... Na última vez, não tinha nenhum brasileiro. Exatamente. E agora vamos para o pensado, né? Sobre o pensado, ainda está rolando a última rodada. Como a gente pode ver, tem só alguns resultados aqui passados, das últimas mesas, coisas assim. Mas as mesas que realmente importam, as primeiras, né? Ainda está tudo sem resultado. Mas no chess.com ou no Leachess, a gente já consegue ver alguns resultados. Antes, só um detalhe, né? Porque uma coisa que o pessoal até estava questionando. Por que o Supre empatou aquela partida da décima rodada muito rápido? E parece também que ele empatou hoje muito rápido? Porque parece que teve uma gripe, uma virose, sei lá. Eu só sei assim pelo post dele no Instagram. E ele falou que muita gente do torneio pegou. E ele falou que os brasileiros quase todos pegaram. Então, está aí talvez a resposta do desempenho, talvez um tecido melhor dos brasileiros, né? Apesar de que eu acho que foi até um desempenho ok. Claro que poderia ter feito mais, sem sombra de dúvida. Sempre pode, né? Então, está aí explicado. O empate rápido do Supre lá contra o EMI dos Estados Unidos, de brancas, né? Parece que hoje ele empatou também rápido. Então, é porque parece que tem essa virose que pegou os brasileiros e também uma galera do torneio. Então, isso aí realmente é um negócio complicado. Eu já... Mais de uma vez, eu já fui para torneio. Está tudo planejado, bonitinho. Aí, chega lá, você pega alguma doença ali. E ainda mais que eu tenho sempre problemas com sinusite, remite, chatice e tudo mais. Aí, me derruba. Teve até uma vez no Continental em São Paulo, 2009. Que foi aquela época que teve aquele surto no Brasil. E na América do Sul, da gripe... A gripe... Chamava gripe suína, né? H1N1. Eu peguei aquela bendita lá. E... Eu ainda segui jogando o torneio. E até tive uma recuperação rápida. Eu ia ser bem sério. Eu consegui jogar as quatro rodadas. E depois eu já fiquei zero bala. Foi bizarro, assim. E aquele torneio, eu lembro... Pelo menos uns 30% do torneio pegou a H1N1. E seguiram jogando. Não teve uma fiscalização muito pesada, não. Porque até então ninguém sabia nada, né? Não sabia se era uma gripe forte. Aí depois que foi... Então é dureza quando você pega uma doença... Ah, nessa viagem... Essa minha última viagem pra Europa, em 2021 barra 2022. Não, não era o auge da pandemia. Já era o declínio da pandemia. Mas mesmo assim ainda tinha muito Covid. Acho que todo mundo ali pegou Covid, né? Eu peguei Covid. O Quintinan... Acho que o único que não pegou Covid da delegação brasileira foi o... O Igor Cadillac, eu acho. O Enzo também acho que não pegou. Aranha pegou. É... O Berardino pegou. Júlio Alborelli pegou. Fier também acho que não pegou. Enfim, mas a galera pegou, né? Enfim. Então, é dureza quando fica enfermo, né? Tá. Agora, voltando aqui ao campeonato. Qual que é o... O drama dessa última rodada? É... São quatro vagas. É... Pra Copa do Mundo. O Garcia Pantorra, que ele já tá classificado matematicamente, porque mesmo que ele perca essa última rodada... E já adianto que ele não perdeu. Mas mesmo que ele perdesse... Então, o que que iria acontecer? Ele ia ficar com nove e o Terro iria pra nove. Só mais... É... Ah, não. Ele não estaria classificado matematicamente, não. Eu fiz conta errada. Porque... Se esses três caras, por exemplo, aqui ganhassem, ia ficar... Cinco pessoas com nove. Ah, eu fiz conta errada. Mas, de qualquer forma... É... Tá com a mão na vaga, né? Aí ficaria... Se não houvesse empate aqui da mesa um a quatro... Ficaria... Cinco pessoas pra quatro vagas. Muito curioso, né? Um só, só o último. Aí faria um mini campeonato. Os brasileiros aqui já não tinham muita chance. Nem o FIA, nem o SUP. Quer dizer, nenhum deles tinha chance. O FIA, o SUP, aliás... Teria que ganhar... Mas, como eu disse, teve esse... Efeito aí da... Da virosa, sei lá o que que é. Nos próximos dias, talvez fique mais claro o que que de fato aconteceu. Mas ele teria que ganhar. E ainda torcer pra esse grupo de oito aqui der uma embolada. Agora, vamos lá pro... Como isso aqui... Deixa eu atualizar pra ver. Vai aqui. Não. Não tem nada aqui. É isso. O resultado aí deve demorar ainda umas duas horas, eu acho. Vamos aqui pro... Pro chess.com. Pra gente ver o que tem disponível de resultado. Então é o seguinte. A mesa um empatou. Deixa eu até ver como é que se foi o empate. Foi o empate rápido. Ah, jogou essa variante aqui da Carocan. É, empate rápido. Não tem nada que falar. Então é... Com isso... Deixa eu até... Voltar aqui. No chess results. Com esse empate... O colombiano já classifica e o Teori possivelmente tá aguardando um desempate, né? Ele vai ficar aqui no grupo de oito e meio. Vamos ver as outras mesas aí. É, vamos voltar aqui. Então na mesa um teve empate. Na dois... Tá um final... Par de bispo contra par de cavalos. Mas tá muito fechada a posição. Computador fala que tá um pouquinho melhor pro preto. Não. Tá praticamente igual. Tendências grandes de empate. Mesa três empatou. Então também vão ser dois aqui que vão... Deixa eu ver se foi o empate... É, não foi muito rápido não, mas... Foi o empate. Rapaz, o cara tá jogando a minha variante. Eu jogo essa porqueira... Na internet. Já joguei pensar... Cara, já joguei exatamente essa posição. Deixa eu até ver isso aqui. Eu jogo essa tranqueira aqui. É, é uma variante tranqueira mesmo. Não tem muito... Empatou aqui. Aqui tá até melhor o branco, né? Tem um passado protegido e tal. Mas... Então esses dois aí também... Na mesa três, né? Isso aí. Deixa eu até conferir aqui. Então a mesa três também vai ficar o Teori com oito e meio. O Pantorra nove e meio. Classificadaço e possivelmente... Não, já ganhou o campeonato também. Primeiro lugar. Aí sobrou três vagas. Teori oito e meio. O Justin Vang oito e meio. Queçada oito e meio. Então, é... Vai ter desempate forçado, né? Porque mesmo que tenha alguma vitória na mesa dois. E o Salinas na mesa cinco, na mesa quatro. Seria uma galera aí de oito e meio pra uma vaga, né? Mas vamos então... O Teori, o Justin e o Queçada já vai pro desempate. Possivelmente também com outros aí que vão fazer oito e meio, né? Então, vamos voltar ali na... No link aqui do chess.com. Mesa quatro. Vamos ver o que que tá acontecendo. O Salinas de oito pontos e o Jeffrey Chong, fortíssimo, com sete e meio. Jeffrey Chong tem que ganhar essa partida se ele sonhar com o desempate. E parece que ele tá ganho aqui. Do Salinas, que tem oito. Tá ganho como a francesa, hein? Variante das trocas. E o Salinas caiu naquele velho golpe. De jogar a variante das trocas pra empatar. E acabar ficando mal, né? Velho golpe esse... Esse... Mas peraí. Aqui não tinha... Como que é isso aqui? Torre por E7, bíscopo D3, torre toma, bíscopo toma, a torre fica presa. Não, cálculo idiota aqui. E vai ficar melhor nesse final aqui. Finalzinho. Ah, embolsou um pião ali já. Já devolveu na sequência. Agora ficou complicado isso aqui. Esse Chong joga, hein? Eu ainda não sei exatamente por que que tá tão ganho. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Caiu já a minha ficha. É. Deve ganhar um Chong. Então o Chong vai pro grupo ali de oito e meio, né? Provavelmente. E se esse tempo tiver correto aqui, Salinas tá com a seta. O jogo deve tá correto esse tempo. Tá. É. Na... Cara, antes de ver a mesa 5, a mesa 6 foi a do Sup, que eu já... Contei o que que aconteceu. Os dois aqui com 7 e meio, o Sup ofereceu empate. Bem, tem muito o que falar, né? Mas pelo evento aí que aconteceu. Outro brasileiro, deixa eu ver o Fia. Vixe, o Fia perdeu pro talentosíssimo Licael Ticona da Bolívia, um jovem. Então, isso aqui, assim, o... Como é que eu posso dizer? É... Não é natural do Fia perder pra um 2,360. Então, possivelmente, ele tá afetado aí pela essa virose, né? É o meu palpite, né? Aqui. Partida sempre muito tática aí desse Ticona. É, se bem que o Fia aqui foi pra cima. Deve ter rolado algum Blunder aí. É, o Branco ficou mal aqui, a maior parte do jogo. Como é que o Fia perdeu isso? Não tô entendendo. Como é que... Ah, esse Pio vai fazer Dama, será? O lance que ganhava aqui era a Torre B1. Olha que interessante. Que ameaça... Acho que ameaça, talvez, Dama, é que... Sei lá. É, ameaça isso aí, né? E agora... E se der o cheque... Vai fazer Dama sem defesa. É. Pô, até ganho, né? Mas... E deixa eu ver se tem o Iago na última. Então o Fia terminou com 7 pontos, né? O Iago... O Iago empatou a última com 2 e 100. Partida longa ali. Terminou nesse final aí. Mas eu vou agora... Tudo bem que a mesa 2 ali... O pau tá quebrando ainda. Vale vaga aqui pra Copa do Mundo. Na mesa 4. Nossa Senhora. Mate um, vai. Mate um aqui pro... Pro preto... Como que é? Mate um forçado pras pretas. Ah, vai abandonar. Não tem defesa. É. Não tem lance aqui. E se cavalo por F4... Dá esse mate, né? Então... É. O Jeffrey Xiong vai pro desempate. Mas... Agora eu deixei até pro final. Um... Cara... Quem que eu vou deixar pro final? Lembrando que ainda tá o pau quebrando ali na mesa 2. Faustino Ouro. Vai... Cara, esse menino... Não, esse moleque aí não tem condição, velho. Esse aí... Cara, primeiro, ele ganhou do fortíssimo Jorge Maia. Uruguai, mas... É... Tem outra nacionalidade também. Ele foi pra 8,5. E esse moleque tem 10 anos. Não é possível, cara. Não, não é possível. Se alguém me falasse, assim, que em pleno 2024, um sul-americano de 10 anos iria disputar o desempate por vaga na Copa do Mundo, eu não ia acreditar. Eu ia falar, quem que é esse maluco aí? Cara, espere se eu não tenho condição. Vou torcer. Absurdo pra ele classificar. Vai ser muito difícil, mas eu vou torcer. Só dele tá... Mano, esse moleque é de outro planeta, velho. Ele realmente é o Messi do xadrez aí. Cara, ele ganhou... Vamos ver como que ele ganhou. Não tem condição, velho. E esse Jorge Maia é especialista nato na francesa. Cara, esse moleque é de outro planeta, velho. Não tem condição. E vai ganhar no jogo posicional aqui. Tá de brincadeira, viu? Olha, tá ganhando no posicional, velho. Porque geralmente essa moleca... Ah, só foi elogiar. Pum! Elogiar, sim. Ah, vai ganhar no posicional. Ele já mandou uma bomba tática. Oi? Deixa eu entender aqui, por quê? Teve que dar o cavalo. Nossa, velho. Nossa, o menino é uma máquina, velho. Ah, velho. Se tomar, né? Só pra... Cara, esse moleque é absurdo. Olha. Pode ser que o que eu fale agora seja até meio exagerado. Mas esse aí, realmente, ele... Pós-Tinor aí, ele tem potencial aí, sei lá. Dois setecentos feet. No mínimo, assim. Se esse menino não virar dois setecentos feet, xadrez, tá tudo errado. Não. O que esse moleque tá fazendo com dez anos não tem base. E detalhe, é... Na perspectiva sul-americana. Porque, tipo assim, a gente sempre tem menos torneios aqui, menos grandes mestres. Então, tipo assim, não é igual um menino que tá jogando na Europa desde cedo, que qualquer torneio lá da esquina dele tem dez grandes mestres. Então, tem esse elemento de dificuldade. Tudo bem que agora ele tá morando na Espanha, então ele vai quebrar essa barreira de dificuldade, né? Mas mesmo assim, velho, não tem base, velho. Cara, e ele ganhou aqui... 96,5 de precisão, velho. É de outro planeta. Esse menino... Não, detalhe. Não, vou até ver aqui no... Ele fez 8,5 em 11. Não perdeu nenhuma. Eu vou abrir aqui. Não, esse menino é ridículo. É ridículo o que ele faz. No bom sentido, só pra deixar claro, viu? Ele... Caramba! É muito absurdo. Ó, aqui tá sem a última rodada. Ele invicto. Ele ganhou de todos os rates menores. Deixa eu até conferir, ó. Ganhou a primeira, a segunda, a terceira. Ganhou a sexta. E ganhou a décima. Os rates maiores ele empatou. Pra garantir a norma, inclusive. E na última rodada, pra ir pra glória. Pelo menos pra disputar o desempate ali da vaga da Copa do Mundo. Ele ganha simplesmente do cara que ganhou o último continental. Joga pra caramba esse George Mayer. Não, esse moleque não tem condição, velho. Não, ele é de outro planeta. Ele é de outro planeta. Que isso, velho? Me tem 10 anos, velho. Ele vai ficar lá. Nossa, aqui tá os resultados ainda não atualizados. Mas é que, sem a vitória dele, ele tava em décimo primeiro. Ele vai ficar em qual colocação, velho? Ele vai ficar lá, tipo, top 6 aí. Meu Deus. Não, esse menino aí não tem condição. Uma pena que ele é argentino, ele podia ser brasileiro. Tudo bem, eu tô brincando aí. A gente não vai ver, escutar isso, vai ficar puto. Mas eu preferia que ele fosse brasileiro, né? Ah, rapaz, esse menino é um absurdo. É um absurdo, não tem condição, não. Não, esse menino não para de me surpreender, viu? Não, ele vai virar 2.700 um dia. Não sei quando, mas vai. Esse aí é forçado. Forçado. Vai ser o primeiro sul-americano 2.700. Da história. Muito absurdo. Muito absurdo. Cara, ele vai disputar... Desempate por vaga na Copa do Mundo. Já pensou se ele... Eu não sei quantos vão disputar. Mas, assim, em vista que a... O Cristóbal Henrique Vilagra deve ganhar a partida dele. Então, vamos fazer umas coutinhas aqui, rapaz. Porque tá ganho ali, parece, a mesa 2. Ó, o Pantorra já tá classificado com 9.5 e ganhou o torneio. Uma vaga pra ele. O Vilagra deve ganhar. Outra vaga dele. O Teori com... É, vai ter só esses dois, então, que... Porque o Vilagra vai pra 9. Só esses dois, então, que já vão ficar classificados. Vão ser duas vagas pra... Pro Teori, 8.5. Pro Justin, 8.5. Pro Quesada, 8.5. Pro Jeffrey Xiong, 8.5. Pro Faustino Ouro, 8.5. É, eu acho que esse cara aqui ganhou do Schneider, esse Gazarian, com 8.5. E esses dois aqui eu não sei. Então, vai ser... Nossa Senhora, vai ser uns 7, 8 caras pra duas vagas. É, vai ser difícil. Mas eu vou torcer... Não, deve ser logo depois. Geralmente, nos outros continentais que eu já joguei, quando tinha o desempate, não demorava muito, não. Tipo assim, acabava o torneio. A premiação era bem depois, geralmente. Tipo, depois do desempate, né? Então, é... Ah, deixa eu até ver aqueles resultados que eu fiquei na dúvida. É, o Kirk Gazarian ganhou do Schneider. Teve lá o Lely Stanley ganhou do Bobadilha. E o Diego Saul ganhou do Barietta. Então, vai ficar 8 pessoas pra duas vagas. Se eu não estiver enganado aqui. 8 pessoas pra duas vagas. E a mesa 2... É, vai ganhar. Agora deve ganhar, eu acho, né? O que rolou aqui? Rolou um tático. Tava uma posição igual. Aí, rolou um tático aqui. Caramba, achou um tático ali do... Da casa do chapéu. É, eu falei que deve ganhar, mas eu realmente não sei. Se caso, isso aqui empate vai ser mais 2 pro desempate. Aí vai ficar, tipo, 10 pessoas pra 3 vagas, né? Ah, o computador já tá falando que tá igual aqui. Então, vamos supor. Vai ser ou 8 pessoas pra duas vagas, ou 10 pessoas pra três vagas. O pau vai quebrar. Se eu não tiver feito nenhuma conta errada. Então, no mais é isso. O vídeo ficou até mais longo. Mas é porque... Cara, esse Faustino Ouro... Esse moleque é absurdo, absurdo. Ele é de outro planeta. Ele é realmente de outro planeta. Não tem explicação. Ele é cinematográfico. E não tem como não torcer pra ele, né? Eu torço pra... Esse tipo de talento, eu torço que o moleque, assim, brilhe absurdo, né? Esse aí, impressionante. Ainda mais que é sul-americano, né? Mas é isso aí. Então, pra não ficar exageradamente longo aqui... Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar, compartilhar e ficar de olho no continente tal. E vamos torcer pro Faustino Ouro aí, porque o moleque é prodígio demais, né? Valeu, abraço.